Este é o nosso rolo festival de shows Vale do Cari 2023 Com vocês, a turma de imaginadores de Vale Real Unidade Centro, ao som de Avatar Com vocês, a turma de imaginadores de Vale Real 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL